GEMAS RA ACABOU GEMAS RA ACABOU Vamos conferir o que teve na atualização de hoje Bem vindo cavaleiros da Amazonas A mais um vídeo canal do Nenksan de C.A. Waker Então bora conferir Então vamos lá as gemas RA aqui Caso você tinha algumas gemas RA Olha só Elas foram substituídas por gemas avançadas E olha que maravilha gente Eu ainda não resgatei Então vou adicionar mais 160 gemas Na minha continha E eu gravei no nem play responde Caso você não queira ver Eu tenho duas semanas atrás Eu falei que eu queria juntar gemas RA Para que quando fosse adicionada novos personagens Principalmente Thanatos na Pua Eu poderia fazer um vídeo de vocações de RA Não vou fazer mais né Porque agora vai ser vídeo de vocações normais Muito bom porque a gemas RA Ela não dá fragmentos de banner Ela não dá Como posso dizer assim Conta pra 200 pra você ganhar um S Aleatório Então é uma gema bem ruim E ela só tinha aquele negócio de 3D no celular Que mais bugava Inclusive o celular do que funcionava Que bom que a GT tirou isso 400 diamantes pelo atraso da manutenção né Demorou aí umas 2 horas Ok Eu vi que aqui não temos nenhum personagem novo né O Kain por exemplo pra teste Nem nada desse tipo E beleza Então vamos conferir agora O que nós teremos de eventos para esta semana Energia infinita né Aquele PVP que estará disponível a partir de É 3 horas normalmente né Mas já tá disponível aqui pra luta Vamos ver aqui o horário Aqui é o horário 3 da tarde Horário de Brasília Até 1 da manhã O lance aqui é que é só você participar Que você vai receber todas essas recompensas Então você dá 50 Surrender aí Você ganha 900 diamantes Mais 11 tesouros do santuário Que é um baú muito bom Já que você pode ganhar aí vigor Com o mapa do tesouro Vezes 5 né Então é 50 vigor Gemas comuns Gemas astral Gemas comuns aqui é sempre vezes 2 Se comitir espéia Uma gema avançada E deseja astral lá Do oitavo sentido Pra economizar vigor também Muito bom E é só dar Só ficar desistindo né Mas Vida segue Você vai vendo alguma outra coisa No YouTube E vai desistindo aí Ou você pode passar o tempo Brincando aqui também né Ah não tem nada pra fazer Não tem duelas galáxias Você pode brincar lá também Esses eventos aqui Que já estão há séculos aqui Muito divertido Não vou mostrar aqui pra vocês Mas é aquele que você joga com você Que fica dando Os tirinhos tá dando 200 Deixa eu ver aqui 100 200 260 diamantes Caso você tá com preguiça De fazer esse evento Não esqueça de jogar uma vez E existir pelo menos Igual você faz aí no mercado da arena de ontem Você tá com pressa Entre lá e existe E ganha mais um baú do tesouro do santuário Que é o mesmo baú da energia infinita Tá Essa benção de Atena É só um revive Que nós temos aí No minigame Beleza O empório das gemas Tá legal Gostaria de mostrar uma estratégia Pra vocês Que eu estou fazendo agora Ó Atualmente eu estou com 751 Mas não é 751 Eu tenho 702 gemas avançadas Tenho 49 temporadas Mas essa daqui Que eu tô trocando Duas por dia Lá na Ah não Essa aqui 45 aqui 45 que eu troquei No domingo Na troca limitada Passada De quarta a domingo No domingo chegou lá Fiz a troca Então estou com os 45 Para dar tiro Nesse banner Também Beleza Temos mais Aqui ó Essas duas diárias São que eu estou fazendo A troca diariamente O que eu estou fazendo Eu estou Vou trocando no domingo Seria mais interessante Se estivesse na sexta Para terça Aí já me daria Para o próximo Próximo banner Mas não é o que está acontecendo Nessas duas vezes Mas a troca limitada Eu estou fazendo isso Ah eu não vou dar tiro Nesse banner Mas vou dar tiro No próximo banner Principalmente se a troca limitada Veio de sexta A terça-feira Você conseguiu ver O próximo banner Coisa que não acontece Quando a troca limitada Vem de quarta a domingo Já que a gente não sabe Qual vai ser o anúncio Da segunda-feira Então aí O que acontece Eu vou Fica essa dica Para você Se não gastou A troca limitada Vem na sexta-feira O banner que você gostou Foi anunciado na segunda-feira Troca aí na segunda Terça-feira Para você ganhar Mais cinco gemas Beleza? Como eu dou 60 tiros Todos os banners Então fica ok Beleza? Aqui não tem nada demais Nada diferente O livro Só para quem Eu não gosto do livro Mas tem jogadores Que trocam pelo livro Eu prefiro dar 60 tiros Na semana Do que trocar no livro Mas tem jogadores Que ao invés de dar 60 tiros Trocam no livro Tá? Dá quase elas por elas E o único item mesmo Que eu acho que vale a pena É os upskill Mas desde que você Esteja com muitas gemas Igual eu Né? Tipo Tô aqui com A Usa troca né? Das gemas RA Então vai dar muita gema Aí pra mim Eu vou ficar com o que? Uns 900 gemas Então troca aqui Então troca aqui Dois upskill E isso daqui ó Evento do Lune Amanhã Essa pedra aqui Troca aqui no evento do Lune Todas as vezes que ver o evento do Lune Foram eventos muito Muito bom mesmo É Quando vem de armadura É como se você comprasse Uma armadura Que custa 288 diamantes A gente vai gastar 3 aqui né? Seria 2,5 Podemos dizer Por causa que São 5 Pra gente São 5 pra gente Trocar 2 Dá pra pegar 2 reais A gente gasta 10 Pra pegar 2 Embora tá um pouquinho caro isso né? Mas eu tenho 23 né? Porque eu economizei da última vez que veio Tô esperando vir o evento de skins Mas lá no chinês Eu postei no vídeo Acho que eu postei ontem né? Os eventos do chinês Que temos No servidor chinês Obviamente Tá com a rotação do postaidon Do evento do Lune Se você não lembra qual é o evento do Lune Dá uma conferida lá no vídeo do chinês Que eu postei ontem Tem aqui também eu pegando Gastando essas moedas Pra pegar alguma peça Acho que foi do Axe Não lembro ao certo Mas é um evento muito bom Normalmente E já teve uma das skins também Que é o que eu tô esperando Que veio da Artemis SS A skin dela Teve da deusa Athena Praia Pandora Praia Mas eu quero somente da Athena Athena Não Artemis Artemis é a única que não tem skin Eu não curto muito as skins de praia Então E eu já tenho as skins da Pandora Skin clássica né? Mas dá bônus né gente? Dá bônus E tem a skin da deusa Athena De capacete Ou esse capacete Eu não sei Mas dá bônus O importante é dar bônus O importante é você ter Vários skins de personagem Diferentes do que vários skins Igual do mesmo personagem Então falado aí um pouquinho Da troca limitada Total gasto Estamos aí Que comece a luta Mais eventos de missões Estas aí Que será trocada no fim de semana né? Esse gasto ligou nada demais Essas mensais Nada demais também E cara Aqui não está com banner Atualmente Eu ainda tenho dúvida Se vai vir um Arashiki Ou Shaka de Virgem Porque está com design Shaka de Virgem Mas é anunciado Arashiki Eu acredito Deve ser o Arashiki Ainda mais que Falar que não vai se juntar Na pool de vocação E só foi um erro aí De Shaka Para ter colocado lá também Falando nisso Hoje à noite Eu fiz um time de Shijime de Virgem Mais Arashiki de Shaka Será que dá pra vingar? Vocês poderão conferir Como é que foi O gameplay E os testes alternativos Desses dois aí Que vocês acham Que combina Shijima E Arashiki Inclusive Shijima Ele entrou na lista Dos piores classe S Que eu fiz nas enquete aqui Tanto no Name Gamer Quanto aqui no Name Play E ele Teve uma grande quantidade De votações inclusive Mas ele não foi pra final Se você quiser ver Os finalistas Dessa enquete Que eu fiz É só consultar lá Na aba comunidade Do Name Play E se você consultar a aba Comunidade do Name Gamer Também Você vai poder conferir Como é que foi o resultado Das outras três rodadas Teve duas rodadas Aqui no Name Play Duas rodadas Lá no segundo canal Name Gamer Falando em canais também Eu estarei em live De 10 a meio dia Aproximadamente Até um no máximo Jogando em live também Se você quiser bater papo comigo Tanto CDZ Quanto algum outro jogo Que eu estiver jogando lá Pra passar tempo Cola lá Link na descrição Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui No momento Foi isso Que tivemos De atualização Espero que vocês tenham curtido Só deixar Uma última dica Aqui também Pra você salvar O seu gatinho Eu não tenho certeza Porque eu ainda não fiz Mas o Enredo de Renascimento É onde nós conseguimos Gemas RA Se você ainda não fez E faltará Algumas geminhas Aí talvez Pra você pegar O seu gatinho da fortuna Vê aqui O que você consegue fazer Que talvez As gemas RA Como acabou Eles podem estar dando As gemas avançadas Então é isso Fica como uma Última dica Que eu vou até fazer Um modo story Desse aqui em live Pra ver se Vai dar certo E aí você dá uma conferida Só pra não prolongar demais A saída do vídeo Na parte da manhã Então é isso Boa forma pra todo mundo Valeu e fui E aí você dá uma conferida E aí você dá uma conferida E aí você dá uma conferida